Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV Pública da cidade. Hoje eu converso com a professora e atleta Sara Medeiros, da Marcha Atlética. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a sua infância, esse começo do seu interesse pelo atletismo por causa da operação de apendicite. E nessa transição que a gente estava comentando do atletismo para a Marcha Atlética, você optou pela Marcha Atlética exatamente pelo Brasil ter poucos representantes e você poder disputar mais campeonatos. Como é que foi essa sua escolha específica? Na verdade, essa escolha da especificidade mesmo da Marcha Atlética veio por conta de uma prova que a gente fez. Era uma prova de liga, era a Liga Cone Leste de atletismo, que existiam provas em Pinda, Taubaté, enfim, em algumas cidades aqui do vale que sediavam essas provas da liga. E numa delas, justamente nessa prova de Pinda, como eu gostava muito de atletismo, eu acompanhava sempre o Lula nas competições. E a gente foi numa competição e nessa competição específica da liga, eles fizeram a aberta, como era a última do ano, para fechar, eles fizeram todas as categorias juntas. Então foi pré-mirim, foi mirim, o infantil e o adulto também. E estava chegando nas últimas provas de tardezinha e nós estávamos a um ponto de São José dos Campos para ser campeão geral. E daí o Lula até falou, nossa, falta um ponto. Nós estamos ali brigando com o São José para ser campeão do campeonato da liga. E aí ele falou assim, você vai entrar nessa prova aí. Falei, gente, mas a gente na faculdade vê várias coisas de atletismo, tudo. Falei, mas marcha? Marcha a gente viu teoricamente, nada assim, prático. Eu não sei marchar. Ele falou, vem aqui que eu vou mais ou menos mostrar como é que é. Aí ele mais ou menos mostrou como é que era. Peguei e falei, mas gente, eu não vou conseguir, eu vou ser desclassificada. Mas pelo menos a gente tentou. Entra lá e porque justamente por ter poucas pessoas, ser pouco divulgada, na marcha tinham, acho que, se não me engano, seis meninas para marchar. Só de você completar a prova, você faria o ponto. Exatamente. Eu precisava só terminar. Era três mil metros. Nossa. Três quilômetros, né? E acabou que, vamos lá, se eu tiver que só terminar, mesmo que eu termine em último, eu vou conseguir o ponto. Está valendo, né? Para ajudar a equipe, vamos. Aí fui. Na verdade, na verdade, naquela prova, eu tomei duas voltas da penúltima colocada. Mas terminei a prova, consegui o ponto e acabou que o Jacarei foi campeão da liga nesse ano. Mas depois aquilo veio, né? A criançada, todo mundo, né? Festejando porque o Jacarei conseguiu e tal. E todo mundo, aí, eles me chamavam, a tia Sara conseguiu, a tia Sara conseguiu, lá por causa da marcha, não sei o quê. Quase que foi desclassificada. Mas como eu estava em último e tinha tomado duas voltas da penúltima, os hábitos até foram mais complacentes também, né? Mas aí eu peguei e falei, não, quer saber? Agora eu vou aprender a fazer isso aí. Agora eu vou. De tanto que eles começaram a falar na minha hora, eu falei, não, vou aprender a fazer isso aí. Agora eu vou competir a marcha mesmo. E realmente, mesmo nas competições que a gente vai, eu participei de competições na federação, troféu bandeirantes, tudo, tem marchadores sim, mas a gente vê que é um número bem menor do que outras provas que a gente vê aí no atletismo. E foi difícil para você se adaptar às regras da marcha atlética quando você estava começando? Então, a adaptação da marcha é uma adaptação meio difícil mesmo, porque, na verdade, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a marcha não é uma caminhada rápida, porque caminhar e correr são movimentos naturais do ser humano, né? Caminhar, correr, saltar, lançar, são movimentos naturais do ser humano. A marcha específica não é um movimento natural, é um movimento que você tem que aprender e treinar. Porque ninguém anda por aí com o joelho hiperestendido, né? Você tem sempre aquela parte que você estende o joelho para ir buscar a passada lá na frente, mas você pode dobrar ou fletir o joelho na hora de uma corrida, na hora de uma caminhada. Na marcha, não. Na marcha, eu tenho que vir com o meu joelho hiperestendido até ele passar a linha do meu quadril. Então, até a perna passar, o joelho passar a linha do quadril, eu não posso fletir o joelho, não posso dobrar o joelho. Então, é um movimento que você tem que treinar, você tem que aprender a dominar, porque chega um momento que você pode perguntar, não dói? Dói o quadril? Dói a lombar? Dói o joelho? Sim. Porque não é uma coisa natural. Você tem que forçar esse movimento. Então, chega um momento que realmente é dolorido? É. Então, você tem que treinar bastante, fazer bastante reforço, principalmente da parte posterior do corpo. A parte posterior, para mim, é a que mais eu sofro é com a parte posterior, então, eu faço bastante reforço também. A parte de musculação é fácil geral, mas assim, a parte posterior, de perna, de joelho, de costas, é uma coisa que eu costumo trabalhar com um pouco mais de carinho, para conseguir aguentar fazer a prova, né? Eu acho que deve ser cansativo o treinamento para a marcha atlética, deve ser totalmente diferente do atletismo normal, para você forçar muito o quadril, o joelho, deve ser bem mais cansativo, né? É, é desgastante. Tanto é que, por exemplo, quando eu estou em treinamento bem intensivo, dependendo de como que está a minha agenda de campeonatos, às vezes, eu, por exemplo, na minha base, no período de base meu, geralmente, eu não marcho. Eu vou marchar quando eu vou começar o meu período específico. Então, o meu período de marcha, geralmente, eu faço correndo. Porque, como a corrida é uma coisa mais natural, né? Não que correr não force, não é isso que eu estou... É forçado, sim. A corrida é um exercício bem vigoroso, né? Mas, assim, estou falando... A biomecânica do movimento ajuda um pouco mais, né? E qual foi a prova que você se lembra que, aí, definitivamente, você colocou para trás aquela última colocação na prova de estreia. Você lembra qual foi essa primeira prova que você sentiu agora, assim, eu consigo realizar essa marcha atlética direito? Teve essa prova, não? Então, comecei a treinar e fui... Se eu não me engano, acho que foi um brasileiro, um troféu bandeirantes. Eu sei que foi... A competição foi no Ibirapuera. Anos 90, é isso? Ou foi depois, já? Não, não. Foi depois. Eu comecei, na verdade, eu comecei a treinar. Eu já era bem... Ah, tá. Eu já tinha uns 37, já, quando eu comecei a treinar. Foi em 2009. Mais ou menos isso. Foi isso mesmo. Porque foi em 2010, foi o meu primeiro sul-americano. Que foi no Chile. Então, foi um ano antes disso. Que foi para um bandeirantes para conseguir um índice para os abertos. Então, daí, nessa prova, eu falei, nossa, eu... Porque daí eu consegui o índice para ir para os Jogos Abertos do interior. Eu falei, não, agora eu estou sabendo fazer isso mesmo, direitinho. E daí, até me aventurei no ano seguinte, me aventurei no sul-americano, no Chile. Porque isso é interessante também, porque essas provas, quando são fora do país, dá a chance de você conhecer outros lugares também. Você já foi para a Finlândia, já foi para a Hungria, também disputar a prova. Como é que é essa experiência de você, ao mesmo tempo que vai disputar, representar o nome do Brasil fora, mas também ter essa cultura de conhecer outros países. Dá tempo de dar uma passeada por ali ou nem dá tempo? Olha, a gente se organizando, dá tempo sim. Porque, por exemplo, a gente vai, digamos, fomos sul-americano no Chile. A gente foi para o sul-americano em Santiago. Então, tem uma prova minha, por exemplo, que é o 5 mil. Seria numa... não lembro exatamente o dia que foi, mas seria numa segunda-feira. O 10 vai ser lá para quarta ou quinta-feira. E o 20 vai ser lá no domingo. Então, tem os dias de descanso justamente para recuperação muscular. Aí, nesses dias que daí não tem prova mesmo, a gente aproveita para dar uma conhecida no lugar, ir passear, conhecer a cultura do país. Eu acho isso muito importante, é muito rico. Foi um aprendizado, para mim, muito grande, porque você conhece novos povos, novas culturas. Tudo que é diferente para você, né? Então, você acaba... culturalmente, você acaba se enriquecendo muito, né? E desses países que você conheceu, qual foi o que mais te impactou? Visualmente ou da cultura diferente? Eu acho que, assim, impactar a nível de... Vamos dizer assim, a nível de natureza, que tem aqueles dois impactos, né? A nível de natureza, o país que me impactou muito foi a Finlândia. Porque a gente aqui, a gente não conhece neve, né? Lá nós fomos no Mundial Indoor, na Finlândia. Nós estávamos na primavera, lá. E eu falei, nossa, vamos estar na primavera, vamos... Nós vamos estar de boa, né? Na primavera. Mas a primavera deles, o dia mais... Mais quente que a gente pegou, foi 11 graus negativos. Na primavera. Na primavera. Então, assim, a gente... Neve, tinha neve na primavera, tinha neve. Você ia para o estádio, a gente ficou perto do estádio, então a gente ia a pé para o estádio justamente porque... O que eu queria? Eu queria andar na neve também, né? E para sentir aquele clima, ver aquela paisagem, aquilo foi muito legal para mim. Foi muito diferente. Sentir aquela coisa de clima frio mesmo. A gente acha que a gente tem frio aqui, mas não tem, não. Então, a nível de natureza, eu gostei muito. Achei a Finlândia muito linda. A nível de cultura, eu acho que a Arequipa, no Peru, foi muito legal. É uma cultura, assim, é uma coisa exótica, é uma coisa diferente. Está tão pertinho da gente, é uma coisa tão diferente, é muito legal também. E a nível também de beleza, França, né? Estive em Lyon, estive em Paris, então é muito legal também. A França, Paris é muito linda. É. É uma pergunta que eu sei que você já respondeu muitas vezes, mas você é treinada pelo seu marido, né? Que é o Lula que você falou. Como é que é a relação de vocês dois no treinamento? Você se comporta mesmo como uma atleta que é treinada por uma outra pessoa? Ou, às vezes, a relação de marido e mulher dá uma briga? Como é que é isso para vocês? Não, a gente costuma saber separar bem, assim, as coisas, né? Porque eu, como atleta, eu preciso me colocar no lugar de atleta, né? Porque eu não posso, porque ele é meu marido, ai, não, eu vou fazer corpo mole. Ou, então, ai, eu vou, não, né? A gente fala, o famoso caô, não vou fazer isso. Porque daí, na verdade, quem está perdendo, na verdade, sou eu mesma. Porque a gente tem uma frase que a gente usa muito, eu, ele, e acho que muita gente usa, a gente é aquilo que a gente treina. Se você treina, você chega. Se você não treina, não adianta. Não vai ter uma coisa, uma luz que vai te ajudar naquele dia que, nossa, eu não treinei o ano inteiro. Vou chegar lá na prova e vou conseguir o meu melhor tempo. Não vai acontecer, né? Então, a gente costuma separar bem, e ele também, ele, né, faz, monta meu treino, como monta o treino de outros atletas também. A cobrança é a mesma. Às vezes, a gente fala que, às vezes, a cobrança é até um pouco mais, porque, como a gente tem um pouco mais de afinidade, um pouco mais de... Então, às vezes, a gente tem essa cobrança, mas, nesse ponto, eu não ligo, até gosto. Eu prefiro. A gente pode até, às vezes, ele fala, ah, não foi legal esse tempo. Eu fico brava, não com ele, mas comigo mesma, de não ter conseguido, porque isso é uma coisa que eu sou mesmo, é uma coisa minha, que eu gosto, se eu for fazer, eu quero fazer... Perfeccionista. É, eu quero fazer direitinho, eu quero, né, cumprir aquilo que eu me propus. Então, até eu não ligo, posso ficar brava, mas não com ele. Às vezes, eu fico brava, ele fala, ah, não, fico comigo de não ter conseguido. Mas aí, vou, repito e tento fazer o meu melhor. Mas a gente tenta dividir bem, a gente consegue dividir bem as duas coisas. Essa coisa de ser, né, marido, mulher na pista, a gente ser técnico e atleta também. A gente divide bem e acho que não teve... Nunca aconteceu de ter, sim, problema nenhum. O que a gente leva, às vezes, a gente leva o treino pra casa, né? Nossa, eu fiz tal coisa, mas eu achei que ali, naquela curva, eu não tava, não foi legal. O meu ângulo, ah, não, realmente, essa angulação ali da perna não tava boa. Então, às vezes, a gente leva pra casa, mas a nível de tá crescendo e não a nível de tá cobrando um do outro, na verdade. Tá certo, a gente vai fazer, então, mais um intervalo aqui. O programa A Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.